O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O auge da bossa nova foi na década de 60. Nesta época, muitos jovens lá no Rio de Janeiro se encontravam para compor um samba mais suave, mais delicado. Muitas dessas reuniões ocorriam no apartamento lá na Avenida Atlântica, em Copacabana, casa da Nara Leão. Ela, até hoje, é considerada a musa da bossa nova. E é por isso que, nesta semana, o caldo de cultura vai contar a trajetória desta artista. E ainda... Criar uma ambientação que falasse sobre um certo padrão social da mulher, que ocupa uma camada mais elevada. Então você tem o patrimônio material, que é o patrimônio edificado nos painéis, e você tem o patrimônio imaterial, que é o que aquilo representa. O que aqueles painéis representam, quem é que estão representados ali, que ícones que são aqueles. Música Quem poderia imaginar que um violão transformaria a vida de Nara Leão? Em 1954, com apenas 12 anos, ela ganhou um violão do pai e passou a estudar este instrumento tão popular. A coisa foi ficando séria e, em 1956, ela passou a estudar violão na Academia de Roberto Menescal e Carlos Lira. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então, o barquinho vai, a tardinha cai... No ano seguinte, em 1957, começam no apartamento da Nara Leão as famosas reuniões de jovens músicos, que mais tarde participariam da Bossa Nova. Tanto que a Nara, na realidade, ela vai ter o título de musa da Bossa Nova, né? Porque ela era uma jovenzinha, jornalista, né? Gostava muito de música. Então, o apartamento dela ficou conhecido assim como um grande espaço de encontro desses músicos. Que ela vinha de uma família mais abastada, então ela tinha condições, o apartamento era grande também, então as pessoas podiam ir lá, se encontrar. E começaram a trocar várias ideias e fazer várias experimentações musicais, na realidade. E uma coisa da Nara, às vezes, que a gente não sabe, né? Ela tem esse título porque ela também, além de ser jornalista, ela era uma excelente cantora, também gravou muitos discos, né? Ela foi professora de violão também. Isso é uma coisa muito bacana a gente lembrar, porque quando a gente fala da Bossa Nova, realmente a gente lembra do violão. Aquela coisa do banquinho, um violão, né? Chamou uma canção, ela também, a gente tem fotos dela, inclusive sempre da Nara, com o seu violão e cantando. Então, ela, quando o Roberto Menescaulis começa a abrir várias escolas no Rio de Janeiro, ela vai ser uma das professoras de violão. Então, isso é uma parte da figura dela que é bem bacana, como ela se engajou nesse processo da nossa música brasileira e, especificamente, da Bossa Nova. Tanto como cantora, como professora, como abrir esse espaço, essa casa, para essas reuniões, né? Se a gente for pensar bem, a gente precisa disso também, né? Quer dizer, aonde que as pessoas vão se encontrar? Ou vão ser nos bares ou nas casas. Então, era um momento e que acabou sendo propício ser nos apartamentos. Por quê? Porque era uma música com outra sonoridade, era uma coisa mais baixa, era aquelas experimentações no violão, assim, com mais harmonias. Mas se você cantar um pouquinho mais baixo, né? Você tentar prestar atenção mais ainda na música, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. Um banquinho, um violão. Dizem que são esses os dois principais instrumentos de um cantor da Bossa Nova. Brincadeiras à partes, muitos consideram esse estilo musical como um samba mais calmo. Outros já criticaram muito a Bossa por ela ter recebido influências da música internacional, como jazz. Mas, afinal, que gênero musical é este que mudou a música brasileira na década de 60? Você sabe que, na verdade, a Bossa Nova, ela seria como um samba estilizado. Se a gente fosse falar assim, resumidamente, ela seria isso. Mas isso também é muito pouco para a gente definir a Bossa Nova, né? Eu tenho que pensar, assim, que apesar de a gente ter o grande marco, que é o long play pequeno Chega de Saudade, do João Gilberto, que, na verdade, a construção da Bossa Nova, ela já vem desde, assim, do final dos anos 40, 50, com o Johnny Alf, né? Quando as pessoas estão começando a experimentar, assim, maneiras diferentes de tocar o samba. Porque, como até você tocou na Tia Seata, quer dizer, você tinha uma maneira coletiva de fazer o samba, muito, assim, ligado às raízes, né? Essa questão de uma africanidade, era uma maneira simples de se expressar uma cultura, né? Que vai originar esse samba. Quando a gente vai, assim, chegando depois da entrada do samba no rádio, né? Você vai ter uma tecnologia diferente e a gente não dá para negar que você vai ter outras misturas, né? As pessoas vão estar conhecendo outros discos. Uma coisa muito importante para a Bossa Nova foram os clubes de jazz. Na realidade, as pessoas, assim, elas contam, assim, quando a gente lê as entrevistas, né? Que eles ficavam aguardando, assim, aquele LP que era lançado nos Estados Unidos e alguém trazia. Então, também, nas casas, isso é bacana falar que nas casas não só se faziam os ensaios e tocavam, mas as pessoas gostavam de se reunir para ouvir os discos. Então, também era um evento ouvir um LP. As pessoas ficarem ouvindo aquele LP e isso vai ajudar a construir, então, também a Bossa Nova. Quer dizer, não vamos pensar só naquela linha, assim, que às vezes o Tinho Arão fala, né? Que a Bossa Nova é uma coisa ruim porque é completa americanizada. Mas eu também não posso esquecer que faz parte do desenvolvimento da música ter contato com outros gêneros, né? Para experimentar outras coisas, né? Mais acordes, a gente vai para uma harmonia diferente. Então, esse samba, a gente fala que é estilizado porque ele vai fazer várias experimentações, tanto instrumental como harmonicamente e melodicamente. Apesar de já estar fortemente ligada à Bossa Nova, a primeira apresentação oficial de Nara Leão como cantora foi só em 1964. Na estreia, ela dividiu o palco, nada mais, nada menos, com Vinícius de Moraes e Carlos Lira no espetáculo Pobre Menina Rica. Em 1964, Nara lança dois discos, o Nara Leão, contendo a música Luz Negra, A Luz Negra de um Destino Cruel E o famoso espetáculo Opinião. Os depoimentos da cantora sobre a questão política da época, volta e meia, repercutiam nos jornais. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. A estreia de Nara Leão como cantora também já anunciava o início de um rompimento com a Bossa Nova. O espetáculo Opinião mostrava que as questões políticas estavam presentes no trabalho da intérprete. Neste mesmo ano, ela anuncia numa reportagem com o título Nara de uma Bossa Só, o rompimento com a Bossa Nova. Mas este é o assunto para o próximo bloco e ainda. A exposição Modos e Modas e o documentário Pelos Traços de Poti é daqui a pouco no Caldo de Cultura. Em 1965, um ano depois de ter anunciado o rompimento com a Bossa Nova, Nara começa o ano sendo considerada uma das personalidades mais fortes do país, a cantora de opinião. Isso é muito bacana, porque na realidade uma grande crítica às vezes se faz, mas quem era a Nara Leão? A Nara Leão, irmã da Danusa Leão, que é uma jornalista que a gente tem até hoje, era uma família que era muito bem de vida, ela podia ter escolhido o que ela quisesse para ser. Mas na realidade ela acabou optando pela música porque gostou mesmo, teve esses contatos todos, como você falou, com o Vinícius, Roberto Menescal, então ela estudou, encontrou muitas pessoas bacanas. Então na realidade ela escolheu esse rompimento, foi até dessa crítica que ela vai fazer do próprio trabalho dela e do trabalho dos amigos que ela está fazendo alguma coisa. Quer dizer, esse rompimento dela é esse, que a gente vai perceber com vários outros músicos também, que vão acabar rompendo. A própria Elis Regina também, você vai ver que não, ela já vai começar com uma contestação, um pensar o Brasil. Se a gente fosse, assim, se fosse também tentar falar o que aconteceu, eu acho que é isso. É a maneira como o artista se engaja no seu trabalho. Quer dizer, você pode pensar em fazer arte simplesmente, independente do que está acontecendo com o meu país, com as outras pessoas, com o próprio desenvolvimento da música, mas eu também posso pensar que esse meu trabalho está inserido num momento, numa sociedade. Então o rompimento dela é que, apesar, você pode até falar, né, dela vir de uma família muito abastada, ela nunca deixou de olhar para a sociedade, para o social, o que estava acontecendo com as outras pessoas. Por isso essa mudança de tom dela, digamos assim, de um tom agora um pouco mais perto das pessoas do que estava acontecendo com o povo. E quais foram as canções que foram eternizadas na voz de Nara Leão? Este é o assunto do próximo bloco. Agora você vai passear com a gente pela exposição Modos e Modas, que está em cartaz no Museu Paranaense até agosto. De um clássico vestido preto, muito usado na década de 20, a um modelo de vestido de noiva, sonho de muitas moças que viveram nas primeiras décadas do século passado. A elegância e o charme das mulheres dessa época estão retratados aqui, desde roupas até os acessórios, chapéus e os leques decorados com madre pérola. Parte do acervo da exposição Modos e Modas foi doada pela dona Maria Luiz Schleider, descendente da família Auer, uma das mais tradicionais de Curitiba. Fizemos um aproveitamento de um acervo recentemente doado para a instituição, vindo da família Auer, sobre indumentárias femininas, e se prestou muito bem para esse momento. Criar uma ambientação que falasse sobre um certo padrão social da mulher, que ocupa uma camada mais elevada, mas também fazer uma referência na mulher que está buscando um contexto, uma entrada num contexto de trabalho, o que era uma diferenciação na primeira metade do século XX. Conjunto de louças e a máquina de costurar dão uma amostra do cotidiano da mulher dentro de casa. Mas também o lazer e a ousadia são revelados no modelo de um biquíni da época. Além do luxo das famílias nobres, o trabalho fora de casa, que começava a fazer parte do universo feminino, fazem parte da amostra por meio de fotografias. Outro detalhe da exposição é o vestido utilizado pela dona Flora Munhoz da Rocha, esposa do ex-governador Bento Munhoz da Rocha. Ela usou o modelo para pousar para este quadro, pintado em 1952. Afastada da bossa nova, Nara Leão começa a fazer parcerias com novos compositores, como o então jovem da época, Chico Buarque de Holanda. Ela também cantou composições de Sidney Miller, Jardis Macalés e Paulinho da Viola. Você vê que são todos esses nomes do samba, assim, né? Não que estavam esquecidos, mas estavam um pouco mais apagados, né? Porque a gente tem que pensar também que quando a gente teve lá o auge do rádio, no final dos anos 20 e 30, você vai acabar tendo alguns ícones, alguns nomes ícones, né? Que esses vão acabar sendo os que vão ser mais falados, né? Não quer dizer que os outros não continuaram tocando e dando continuidade ao seu trabalho. Mas o que acontece na bossa nova também, que é uma coisa muito bacana, é o reconhecimento de uma trajetória do desenvolvimento da nossa música. Então, perceber, na realidade, que o Paulinho da Viola, o pai dele, eles vêm de uma geração de sambistas que têm toda uma tradição. Então, é um momento também, essa é uma palavra interessante, é um momento que você está procurando a tradição da música brasileira. E essa tradição, ela é centrada no samba. Então, quem eram esses sambistas anteriores, né? Por isso que ela vai trazer esses nomes. E pra gente retoma, o que é muito bacana, quer dizer, as gerações, então, mais novas, que talvez nunca tivessem ouvido falar, agora vão, puxa, quem é esse Paulinho da Viola mesmo? Se ela está trazendo, é porque é alguém bacana. E é muito legal de falar isso, porque você veja, a Nara Leão faz esse resgate, e depois, mais tarde, novamente, a gente vai ver a Marisa Monte fazer isso também, com o Paulinho da Viola. Então, isso deixa claro pra gente que, na realidade, o Paulinho da Viola, ele também tem um nome muito bacana. Não só como músico, mas como uma dessas pessoas que também quis dar continuidade pra música e mostrar todo o trabalho desses sambistas. Então, ele teve com a Nara e depois com a Marisa Monte, pessoas que conseguiram dar essa oportunidade pra ele, de mostrar quem era ele, quem eram essas outras pessoas, né, que fizeram esse samba. O rompimento de Nara Leão com a Bossa Nova não foi para sempre. Tempos depois, ela voltou a se reencontrar com os cantores e compositores desse estilo musical. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, em Curitiba, foi lançado o documentário Pelos Traços de Poti. Você confere uma reportagem com Carla Nascimento, que é diretora deste filme. No acervo de Poti Lazzarotto, podemos encontrar desde os grandes murais que enfeitam a capital paranaense até as gravuras. Um multiartista é assim que a crítica e amigos o definem. Paranaense de destaque nacional, não é de hoje que Poti Lazzarotto recebe diversas homenagens de muitas pessoas e de instituições. Dessa vez, o traço inconfundível do artista foi o tema do documentário Pelos Traços de Poti, dirigido por Carla Nascimento e lançado em março na Cinemateca de Curitiba. Poti, ele é uma grande personalidade de Curitiba e ele é um grande artista, aonde ele mesmo representa um patrimônio cultural de Curitiba e suas obras, os grandes, imensos painéis, estão aí como patrimônio da nossa cidade. Então, você tem o patrimônio material, que é o patrimônio edificado nos painéis, e você tem o patrimônio imaterial, que é o que aquilo representa, o que aqueles painéis representam, quem é que estão representados ali, que ícones que são aqueles. O Poti, ele sempre se identificou muito com os ícones ligados à Curitiba. Você tem desde o imigrante de Santa Felicidade, você tem os indígenas, você tem os jesuítas, você tem os tropeiros, você tem o pinhão, você tem esses ícones retratados nos murais do Poti. E você tem, por exemplo, um dos murais do aeroporto Afonso Pena, você tem o mundo dentro de Curitiba e Curitiba dentro do mundo. Qual é essa relação? Então, o Poti, ele usava o desenho, a essência dele, ele é um desenhista, ele usava esse desenho como linguagem. Então, enquanto algumas pessoas escrevem, outras falam, o Poti desenhava, o tempo todo. Então, ele se comunicava com o mundo desenhando. No documentário, familiares e amigos contaram a trajetória artística e pessoal de Poti Lazzarotto. Carla também teve acesso ao acervo do artista. Essencialmente foi o apoio que a gente teve da Fundação Poti Lazzarotto, né? Então, nós tivemos as portas abertas dos arquivos pessoais da família. Então, todos os arquivos, os documentos, os croquis dos murais. Então, essa foi a essência do material. Então, você poder ter acesso aos originais, a entender como é que esse processo acontecia. Conhecer a casa onde Poti viveu durante anos, né? Então, isso te dá, assim, ver os livros, ter acesso aos jornais, pegar nos objetos dele. Isso, com certeza, foi de fundamental importância para o conteúdo do nosso documentário. E quais foram as fontes, né? As pesquisas, quem que você entrevistou? Quais foram os materiais utilizados aí para o documentário? Nós temos entrevistas com o familiar, João Lazzarotto. Nós temos entrevistas com a historiadora de arte e amiga, Regina Casilo. Nós temos com o amigo e artista plástico, Carlos Dalla Estela. Com a arte educadora, Daniela Pedroso. Com o pai dela, artista plástico, Domício Pedroso, que eram amigos do Poti também. Nós temos entrevistas com a pesquisadora, Maria Ester. Todos eles de convivência do Poti. Então, isso ajudou a gente a traçar o perfil de quem era o Poti. A gente foi muito bem recebido pelos entrevistados. Isso foi... Você sente no filme, assim, esse carinho que eles tiveram com a gente, né? E a equipe também. Porque a equipe, a nossa equipe, ela se tornou uma família. Então, assim, o ambiente de filmagem, ele era muito descontraído, era muito tranquilo. Isso faz você trabalhar bem, faz você trabalhar com humor bom e, com certeza, aparece no resultado do filme. E quanto tempo, assim, de pesquisa, né? Quanto tempo de produção deste documentário, Carla? Olha, como ele foi um projeto de lei de incentivo, ele acaba demorando mais e teve todo um processo de transfer, né? Ele foi gravado em digital e ele tem um transfer para a película 35, tem som 5.1. Isso é um processo de finalização que demora muito. O tempo total do projeto em si, 5 anos. Eu sempre gostei de história. A história... E eu sempre gostei de novidade com o passado, digamos assim. Então, você analisar o passado, você entender o passado, para você entender o que está acontecendo hoje, isso, para mim, é muito importante. Então, por uma questão de identidade, eu acredito que você, conhecendo o teu patrimônio cultural, que é um patrimônio... O patrimônio, ele se divide em muitas áreas, né? Normalmente, a gente fica só no patrimônio edificado. E não, você tem vários outros patrimônios. E você entendendo esse processo, você entende o que é a nossa sociedade hoje. Então, essa vida da sociedade me interessa muito. Eu sou muito curiosa. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ouvir histórias e eu gosto de contar histórias. Por isso o documentário. Então, você poder unir essa vontade de falar do passado para explicar o presente, através do cinema, através do audiovisual, que é uma grande paixão minha, isso, para mim, é muito interessante. Você acha que o documentário também, né? Esse formato, a televisão, ajuda um pouco a popularizar esses assuntos? Acredito. Acredito, assim, que você tem um mundo científico que está muito longe do mundo comum, das pessoas comuns, né? E eu gosto de ver o audiovisual como uma forma de popularizar esse conhecimento. É o trabalho que vocês fazem aqui no FPR TV também, levando esse conhecimento para as pessoas. E é um trabalho que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando na minha dissertação Patrimônio Arqueológico, documentando o patrimônio arqueológico para poder desmistificar a arqueologia para as pessoas leigas, para elas entenderem o que aquilo significa hoje na vida dela. Como isso influencia? Então, para mim, é usar o documentário como forma de difusão, de divulgação, publicizar esses conhecimentos através do documentário e o patrimônio histórico, que isso representa hoje na sua vida, né? E no próximo bloco, as canções eternizadas na voz de Nara Leão é daqui a pouco no Caldo de Cultura. O Caldo de Cultura conversa agora com a cantora Ana Cascardo. Ela está com um espetáculo bem bacana, que é as vozes das cantoras brasileiras. Ana também interpretou Nara Leão. O que é esse show, Ana? Então, a ideia foi brincar um pouquinho com essa coisa da técnica vocal, mostrando para as pessoas o que supostamente essas cantoras fazem para ter os timbres que têm. Então, eu faço uma viagem cronológica, parto dos anos 30 até os anos atuais, e vou brincando com essa estética. Então, desde lá, Carmen Miranda, com o Vozeirão, o Vibratão, aí passo por Nara, que foi quando mudou essa estética, passo pela Elisa e vou ainda, as sambistas nos anos 70 até os anos atuais. E para cantar cada uma delas, você precisou estudar um pouco sobre cada uma? Como é que foi esse trabalho? Na verdade, o interessante foi conhecer o histórico dessas cantoras, entender como é que elas fazem, se elas sorrim, se elas articulam um pouco, se elas articulam muito, como é que era o vibrato, como é que eram as entonações, como ela coloca a voz, registro, que a gente chama de registro vocais, ressonância, respiração, interpretação, e tudo gestual, enfim. Foi um grande trabalho. Neste caso, vamos por falar da Nara Leão, que a gente coloca aqui nesse programa, quando você entrou em contato para fazer esse trabalho, o que você percebeu da estética da Nara? É interessante que eu venho falando antes de Carmen Miranda, que é uma voz um pouco mais colocada, com um grande vibrato, um R vibrante, passo ali pela Dalva, que também tem essa estética, vozeirão, rainha da voz, depois vem a Dolores Duran, que foi considerada mais pré-bossanovista, faço uma Isa, também vibrato, e vou para a Nara, que vai mudar tudo isso. Porque a Nara vai ser aquele jeito mais coloquial, de cantar, um jeitinho mais falado, de cantar comportamentinho, uma voz leve, pouca articulação, pouquíssimo vibrato, sempre sorrindo, e aquela articulação com aquele sorriso que vai deixar a voz mais nasalada, enfim. E mudou bastante a estética, e para mim é a cara da bossa nova, que é exatamente isso, um jeito quase falado de cantar. Qual a música da Nara que você... Eu quis buscar músicas que as pessoas lembrassem de cara da cantora, então para mim é Barquinho, o barquinho vai à tardinha, aquela coisa pequenininha, pouca articulação. Às vezes eu consigo chegar muito próximo, às vezes não em função do próprio material. Então, quando a coisa é mais de ressonância, até quando eu falo para meus alunos isso, quando a voz fica diferente em função de um ajuste de trato, de ressonância, é muito fácil imitar. Quando é em função do tamanho da prega vocal, uma voz pesadona, muito grave, vai ficar sempre mais difícil. Mas a gente consegue chegar perto pela hora. Como nós já comentamos, o rompimento de Nara Leão com a bossa nova não foi para sempre. Tempos depois, ela voltou a interpretar canções deste estilo musical que a consagrou. O Barquinho, Garota de Ipanema, essas são algumas canções da bossa nova na voz da musa. Também é um amadurecimento sem achar que tem que romper. Porque uma coisa também que acho que é muito bacana quando a gente começa a pensar, apesar de existirem diversos gêneros na música, não quer dizer que quando eu faço um, eu nunca mais vou poder ter contato com outros. Eu posso. Na realidade, é uma coisa que a gente também vê muito hoje, é essa ligação do que a gente chama de música erudita e música popular. A minha formação mesmo, ela começou erudita e depois eu me aproximei do popular. E hoje em dia, quando eu pergunto, o que você toca? Eu falo, eu toco música. E eu acho que é um pouco disso também que acabou passando por ela. Quer dizer, ela pode experimentar. E acho que isso a gente não pode tirar dos artistas. Essa experimentação. Não, eu quero experimentar. Eu acredito no que você está acreditando em cada momento, né? E nunca renegar o que você já fez no seu passado. Então, acho que esse show também dos anos 80 é muito isso. É um reconhecimento, porque afinal de contas foi ali que ela começou e que ela teve até a oportunidade de conhecer quem ia falar contra depois também. Então, é muito bacana isso, né? Nara Leão também cantou a música Banda ao lado de Chico Buarque na apresentação do Festival de Música em 1966. A canção foi a vencedora do festival junto com o Disparada de Geraldo Vandré. Nara cantou outras canções de Chico, como Com Açúcar e Com a Fé. No repertório da cantora também tinham canções de Caetano Veloso, como Lindoneia. Nara também eternizou canções de Zequete, como a Diz Que Fui Por Aí. Nós chegamos ao fim de mais um Caldo de Cultura. Na semana que vem, você vai conhecer outra intérprete brasileira, Clara Nunes. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste programa e quer rever, basta acessar o nosso site. Uma boa semana para você e até a próxima. Olá, o Caldo de Cultura e o previso agora o escritor Maricó, Amor, e a Câmara, 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 A CIDADE NO BRASIL